Você sabia que eu já devo ter filetado peixes de 70 quilos, 60 quilos, 50 quilos, 40 quilos, até 500 gramas, 200 gramas, 50 gramas? Eu pego um peixe de 40 quilos, pego uma garopa, um sirigado, uma cavala, um dourado, de 30 quilos, 40 quilos. Já encontrei tampa de garrafa pet, pedaços de garrafa pet, pedaços de latinhas, saco plásticos. Vocês não têm noção do que se tira, às vezes, dentro de um peixe. Ou seja, isso, obviamente, é algo que altera a carne, o peixe. Por quê? Porque o peixe não se alimenta disso. O peixe se alimenta de coisas bem diferentes, se alimenta de animais, se alimenta de micro-organismos que estão dentro do mar. Então, imagine uma coisa dessa. Eu já vi tartaruga morta, sufocada por um saco plástico. Um saco plástico. Ela entrou, um saco plástico, envolveu em volta da cabeça dela e ela morreu. Chegou na beira da praia com aquele saco plástico em volta, morta. Uma tartaruga gigante, que devia ter, sei lá, quantas dezenas de anos. Não sei se vocês sabem, mas tem uma ilha flutuando, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, monstruosa, do tamanho do Texas. O estado do Texas, um dos maiores estados dos Estados Unidos. Ou seja, um absurdo. É uma ilha flutuante que ela anda, 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 e junta, junta, cada vez mais plástico. Ou seja, o plástico é um pesadelo para o planeta. E também é um pesadelo para tudo, não só para o planeta. Mas um bom motivo para a gente pensar realmente como trabalhar e com o que produto trabalhar. Então, vamos lá.